Música Lá no pé da serra de Butucatu Fiz a minha ceba pra caçar Guaçu Eu baço o pia na beira do rio Nem que seja arisco eu chamo no pio Atrás da figueira ficou de tocaia A minha espingarda, pica-pau não falha Eu sempre atirou no graço maior Eu já matei dor e foi num tiro só Lá na minha ceba eu caço sozinho Mata o chororão, mata o chitãozinho Já matei macuco, já matei uru O que mais eu gosto de matar Guaçu No tempo da caça Eu não perco o vasa Domingo é dia santo Não me acha em casa Assim vou levando Uma vida gozada Eu tendo alcançando Não penso em mais nada Não penso em mais nada Não penso em mais nada Obrigado.